Quando eu digo para você não ir correr atrás dele e puxar ele para casa, proibir ele de beber, eu não estou dizendo que vai deixar o álcool rolar solto. É o oposto disso. É o oposto disso. É você não facilitar a vida dele quando ele decide beber. Eu não estou dizendo você não facilitar a vida dele totalmente. Não estou dizendo agora você maltratar ele. Estou falando você não facilitar a vida dele quando ele for beber, mas melhorar e incentivar comportamentos sóbrios. Dar o exemplo de coisas. Você não vai resolver coisas. Por exemplo, a pessoa me diz o seguinte, Ah, Vitor, eu trabalho com essa pessoa e daí só tem nós dois para trabalhar. Aí ele falta porque ficou bebendo e eu tenho que fazer o expediente dobrado. Sabe o que você tem que fazer se acontecer isso com você? Fechar o estabelecimento. Vitor, mas é o meu ganha-pão. É o seu ganha-pão. Então você tem que levar a sério, não é mesmo? E levar a sério é fazer o quê? Essa pessoa decidiu ir beber? Fecha o estabelecimento. Vai perder um dinheiro enorme? Vai perder o dinheiro enorme. Vai perder. É esse o barco que você está. Porque isso, você vai lá e faz a sua parte. Combina com a pessoa. Não na sacanagem. Vai falar, olha, eu trabalho daqui até aqui. Até aqui o problema é seu. Entendeu? Até aqui nós estamos juntos nessa. Nós somos parceiros aqui. Então você faz a sua parte, eu faço a minha. Aí você faz a sua parte e tchau. Tchau. Tchau.